Você vai agora ver o doutor Guilherme? Ele me distratou, ele pisou em mim no chão. É uma ordem, você vai. Vai. Flávia, o que você tá fazendo aqui? Eu vim contra a minha vontade. Tá doendo muito. Quer dizer que agora você trabalha de copeira? Eu tô servindo cafezinho na Cosméticos Terraria. Paulo, acho que se eu começar de baixo, um dia eu posso chegar à presidência da empresa. É isso que você tá querendo a vida? O mais quero é um otário que me deu uma casa de frente pro mar. Não devia ter falado essas coisas pra você aquela noite. Você me humilhou, você pisou em mim que nem uma barata. Eu não esperava aquele beijo. Nem eu. Não vai acontecer mais nenhum beijo entre nós. Vou acabar logo com isso. Você vai comigo fazer uma visita pro delegado Nunes. Então, como prometido, o Flávia tá aqui pra dar o seu depoimento. Você não é a famosa? Essa peruca rosa pertence a você, mocinha. Isso não é o nosso. Vida, eu tô servindo café na Cosméticos Terraria. Você acha que essa roupa que eu tô usando é pra quê? Podia ser uma fantasia aí do casalzinho. Eu sou um homem casado. Eu não te entendo, doutor Caloteiro. Gente, você fala comigo, eu não gosto desse nome. Lembra a pior noite da sua vida.